Eu pensei que eu já tinha comentado todos os álbuns brasileiros e eu tinha partido pra tentar colecionar os álbuns internacionais. Porém, eu estava enganado. Eu recebi um áudio do Luiz e ele me contou que tem um outro álbum que tá sendo vendido que eu ainda não colecionei. Renaldinho, se liga, tu viu aí que tem um álbum novo aí que já estão fazendo vídeo, que é o Nossa Seleção Rumo ao Catar? Já viu ou não? Nossa Seleção Rumo ao Catar? Eu não fazia nem ideia que tinha um álbum só da Seleção Brasileira. Mano, tem sim, ele é real, inclusive tem um monte de cards. Vamos colecionar junto? Natan? O que você tá fazendo na minha casa, mano? Ah, eu escutei que você tava querendo colecionar esse álbum. Eu também tô atrás dele, pô. Tá, né? Duas pessoas pra tentar colecionar um álbum em 24 horas é melhor do que uma só. Então, vamos lá. Bora, bora, bora. Jogamos na internet e eu realmente vi que esse álbum existe. Pensei em comprar pra entregar aqui em casa pra facilitar o nosso desafio, mas em todos os anúncios, ele só consegue entregar álbum pra gente quinta-feira. E como a gente tá gravando esse vídeo numa terça-feira... Não tô achando nada. É melhor a gente sair e bater de banca em banca pra ver se a gente acha esse negócio. Tem uma banca ali e vamos ver se tem um álbum que a gente precisa. Deixa eu te perguntar, tem aquele álbum de figurinhas Minha Seleção Rumo ao Catar? Tem não? Que é só da Seleção o álbum. Tem não? Tem outra banca ali, ó. Vamos ver se a gente encontra o álbum. Irmão, deixa eu te perguntar, tem aqui aquele álbum Nossa Seleção Rumo ao Catar? Foi devolvido. Foi devolvido? É, mas eles falam de volta. Acabou de volta. Ah, tipo, chegou e tiraram de volta. Fala, chefe. Bom demais. Que questão de urgência. Você tem o álbum da Seleção Rumo ao Catar? Tem não. Tem nada? Tem nada. E o álbum pequenininho aí deles, não? Só a segunda de vez. Nem figurinha? Nem figurinha? Nada, nada, nada. Outra banca, Natão. Outra banca. Bora, bora, bora. Por algum motivo, nós não estávamos conseguindo encontrar esse álbum em nenhuma banca. Decidimos então nos separar para ver se a gente conseguir de alguma forma encontrar esse álbum. Gente, vem agora no shopping, onde eu sempre compro as minhas figurinhas da Copa. E aqui, ó, tem o estande da Panini. Então aqui eu acho que talvez tenha esse álbum. E aí, moça, tudo bem? Oi, joia. Deixa eu te perguntar, aqui no estande, vocês têm aí aquele álbum Nossa Seleção Rumo ao Catar? Não. Não temos. Tem previsão de chegar? Nada. Olá, moça, tudo bem? Você vende álbum da Copa aqui do Catar? Não, não, sorvete e sorvete. Só sorvete mesmo? Só sorvete. Tem sorvete de álbum? Obrigado, valeu. Vou agora numa loja de brinquedos, porque eu sei que aqui também tem figurinha. Moça, deixa eu te perguntar, você tem aqui aquele novo álbum que é só da Seleção Brasileira, que é só do Brasil? Não, moça. O Rumo ao Catar, Nossa Seleção Rumo ao Catar? Não, isso ainda não. Sinceramente, eu já estava quase desistindo de encontrar esse álbum. Mas quando a gente estava quase voltando para casa, isso aconteceu. Mais uma loja, galera. Tem o álbum normal, mas será que tem o que a gente quer? Opa, moça, beleza? Você tem o álbum Rumo à Seleção do Catar? Ah, esse aqui? É esse mesmo. Muito obrigado, Tom. Pode ficar, pode ficar com... Obrigado. Fica o troco. Valeu. Digo pra vocês que eu não tô nem acreditando que nós conseguimos encontrar esse álbum. Nós descobrimos que a gente não estava encontrando ele, porque ele é um álbum mais antigo do que o álbum da Copa atual que a gente está colecionando. A questão, Anadão, é que esse álbum aí é mais antigo. Porque quando lançou o novo, a galera comprou muito. Então, esse aqui é mais raro. Vamos ver logo, Anadão. Abre aí, cara. Abre aí. A gente tem menos de 24 horas, mano. Ó, vamos abrir aqui o álbum. E ó, já vem com um pacotinho. É um álbum realmente diferente, que é só da Seleção. Então, nesse álbum aqui, onde a gente tem as páginas dos países, as páginas são dos jogadores. É um álbum que carrega muita informação. E eu tô ansioso pra ver ele pra dizer. Será que tem uma página só do Neymar, mano? Com certeza. Quando a gente abre... Ó, caramba! Uou, o que que é isso aqui, Natan? Parece que além das figurinhas, nesse álbum tem cards pra gente colecionar. E isso é a caixinha dos cards pra gente guardar. Nossa, lendário. É, Anadão, tá quase o nosso porta-card da Seleção do Catar. Toma! Tá, mas o que que a gente coloca aqui mesmo? Teoricamente, eu acho que a gente coloca os cards. Que, pelo que eu tô vendo, vem junto com o pacotinho com as figurinhas. Vamos abrir o nosso primeiro? Veio esse aqui junto com o álbum, ó. Caramba, mano! Vem o card e as figurinhas! Como isso é possível? Entendi, ó. A gente tirou aqui o card do Richarlison, que é o número 20. E esse card a gente coloca aqui, Natanzão. Oh, my God! Caramba, figurinha do Flamengo, cara. Nossa, é só fotão, hein? E nesse pacotinho diferente do que a gente tá acostumado, ele vem com apenas quatro figurinhas e um card no lugar da quinta. Deixa eu dar uma olhada por dentro, Natanzão. Se liga, ele é todo do Brasil, cara, ó. Tem um Neymarzão aqui. Primeira página é do Titi. Professor Titi. Só Titi? Só Titi, foi só do Daniel Alves. Caramba, moleque. Só Thiago Silva. Cara, é uma página pro jogador do Neymar. Oh, my God! Encontrando quantos jogos, quantos gols. A trajetória do cara, da carreira do cara. Mano, que da hora. O alvo é muito da hora, mas aqui, a gente não tem muito tempo não, ó. O tempo tá passando, Reinaldo. Vamos começar a colar as figurinhas? Vamos começar. Nós compramos o máximo de pacotinhos que nós encontramos. E pelas nossas contas, como é um álbum que vem com menos figurinhas, eu acho que a quantidade que a gente comprou já vai ser suficiente pra gente conseguir fechar o álbum completo. Será que tem lendária nesses álbuns aqui, Reinaldo? Tem? Quê? Tem calendária? Mano, será? Caramba, mano! Eu mando duas, brilhantes no mesmo pacote. Olha, professor Titi brilhante também. Mano... E olha só, nosso card já é repetido. Hum... Isso é um ponto negativo. Tomara que a gente não saia com muita repetida, porque se tá difícil comprar esse álbum e encontrar pessoas pra trocar, eu acho que também não vai ser fácil. Já abrimos a maioria dos nossos pacotinhos, galera. Olha só. Deu esses montinhos aqui de figurinhas. Olha só. Tanto. Estão faltando agora dois pacotinhos. Um pra mim, um pra você. Vamos ver se a gente vai ter sorte ou azar. Vamos lá, vamos lá. Eu ia falar, tirei jogador do Brasil, mas eu esqueci que todos são do Brasil. Ai, 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 ai. Não acredito. O que foi, Netan? O que você achou aí? Simplesmente o Neymar de Gold. Caramba, mano. Eu nem sabia que existia Neymar ouro nesse álbum também. Não é aquelas lendárias, iguais a do álbum da Copa atual, mas é sim uma figurinha do Neymar dourada. Dourada. Pra facilitar na hora de colar, nós separamos todas as figurinhas por jogador, ou seja, por páginas. E a gente não tem noção ainda se vai faltar muito ou pouca figurinha pra gente completar. Porém, os cards é de 1 a 30. É mais fácil de conferir. Vamos contar aqui então, Renaldão. Então vamos tentar colocar na ordem. Tá, achei o 2. 2 tá aqui. 2. Cadê a 1? Tá, tá. Bota a 1 aí. Calma aí. Achei a 3. 1 aqui também, ó. 1. Então, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer de 1 a 30 aqui, galera. Aí, galera. Completamos praticamente todos os cards. Mas faltou esse aqui, ó. O card 28, Renaldão. É. Ou seja, a gente já sabe que a gente vai ter que ir atrás desse card se a gente quiser ter a coleção completa. Mas ainda bem que é só um card. Agora, vamos começar a colar as nossas figurinhas pra ver se a gente vai precisar de alguma figurinha de algum jogador também. BR1, BR2, BR3. Tá, cadê, cadê? E aí, deve ser uma boa brilhante, não é? Deixa eu ver. BR1. Boa. BR1 é logo Brasilzão, galera. BR2 achei também. Primeira figurinha do nosso álbum. Eu tenho a honra de colar. A primeira página nós já temos completa, Zatã. Boa. Próxima página é o professor. É o Tite. Cadê o monte do Tite? Aqui, aqui. Achei, achei. Vamos dar uma conferida. 8, 8 a gente tem. Já vou colar. Primeira do Tite. Olha aqui, ó. Novão, Tite. Página do Tite, como vocês podem ver, ó. Tá praticamente completa. Só tá faltando a BR4, que é a figurinha brilhante do Tite. Dessa forma, a nossa segunda página do álbum também está completa. Terceira página, Nandão, é o Daniel Alves. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem a figurinha dele até com a camisa do Barcelona, cara. Acho deliciar. Olha, tá bom, vamos falando, vai. Tá boa. Na boa, completar esse álbum em dupla vai ser muito mais fácil. E a última do Daniel Alves, a figurinha número 10. Rolada. Mais uma página, Neta. Mais uma. Pelo visto, completamos várias páginas, porém, tem alguma coisa com o Neymar que a gente sempre fica faltando figurinha dele. Figurinha 29 do Neymar, Natan, você realmente não achou? Cara, não, eu acho que o Neymar é muito mais raro do que ele parece e ainda mais nesse álbum também. A gente vai ter que ir atrás. É, mais uma figurinha que a gente também não tem. Depois de não encontrar uma figurinha do Neymar, eu realmente pensei que seria apenas ela que faltaria pra gente completar o álbum. Mas eu estava enganado. Incompleto. 149. Mais uma figurinha do álbum que a gente não tem. Faltaram duas figurinhas pra gente completar o álbum e um card. Pô, mas falta pouco tempo, Analdão. O que a gente vai fazer? A gente tem esse bolinho inteiro de figurinhas repetidas e a gente só tem uma opção. Trocar figurinhas. Gente, seguinte, não tenho muito tempo pra conseguir esse card e eu acho que eu já tive uma ideia. O Luiz, que grava comigo, ele já colecionou vários álbuns, inclusive vários álbuns até da Copa atual. Eu vou dar um toque nele porque talvez ele tenha colecionado esse álbum da Seleção Rumo ao Catar também. Fala, Renaldinho. Cara, deixa eu te perguntar uma parada. Você colecionou aquele álbum Nossa Seleção Rumo ao Catar? Um álbum só do Brasil? Não, colecionou nem, mano. Antes do álbum da Copa esse último. Tem repetida aí? Repetida? Os cards também? Mano, acho que eu tenho muita coisa repetida, mas eu tenho que procurar aqui. Vê se você tem algum card repetido. Se você tiver, me manda a sua localização que eu vou até aí pra gente trocar, beleza? Vou te mandar a localização. Tá, parece que o Luiz tem todos os cards repetidos, mano. Ele é bem doidão mesmo. Geralmente ele gasta muito dinheiro com figurinha. Então eu vou atrás dele pra ver se a gente consegue esse card que eu tô precisando. Depois de ter procurado em todos os cantos da cidade, eu tava quase desistindo. Até que eu encontrei essa menina. Aí, galera, já é a milésima casa. Mas ninguém tem nada. Pô, eu já vou desistir aqui mesmo, porque nem tem... Opa! Opa! Almoçamos. Me salva, por favor. Você já viu essa figurinha aqui desse álbum aqui da Copa da Seleção? Você não tem alguma repetida aí, não? Já volto, rapidinho. Mentira! E aí? Nossa, você tem um bolo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu preciso de duas em específico. Calma aí. Não. Você tem. Moça, moça, pode ficar com tudo. Sobe isso aqui. Mando muito. Valeu. Obrigado. Valeu! Uhul! Fala, Luizada! Fala, Lealão! Vai me salvar mais uma vez? Não é possível. Qual é que você tá precisando? É sério mesmo que você tá colecionando álbum também? Mano, claro, coleciono todos os álbuns. Tenho, tenho, tenho... 28. Arana. Guilherme Arana? Arana, jogou no gal. É que você sabe que eu sou atleticano, né? Eu sou fã dele. Mas tem repetidos? Vai trocar comigo. Hum, eu troco naquele carro ali. Ô, Luiz, tem que parar com esse negócio, mano. Não queria trocar uma figurinha por um carro? Pelo amor de Deus, mano. Isso aqui nem me passou nem mais de ouro. Mas vamos fazer... Pera. Caramba, mano. Caraca, o pinguim! O pinguim! Pinguim? Aonde, Reinaldo? Valeu, Luiz! Reinaldo! Conseguiu o card. 149. 29. Sério? É? É. Mas vamos ver se é isso mesmo. Tá, deixa eu ver. Pode ir no Neymar. 29. É a 29 que você pegou? É isso mesmo. 29? Cadê? Nossa senhora, isso aqui. Vai, Natan, vai, Natan, vai, Natan. Boa. 149 aqui. 149. Isso. Isso, 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 isso. O que tava faltando? 28. Os 30 cards e o nosso álbum está completo em menos de 24 horas. Todos os 30 cards da coleção estão aqui. O álbum, ó, também, ó. Todas as páginas, vocês podem ver, ó, tão tudo completo, tudo completo, ó. Não tem nenhuma página faltando, nenhuma figurinha. E eu achei legal desse álbum, porque ele é muito informativo, mano. Eu vou ler ele inteiro depois, porque fala quantos gols cada jogador fez. Toda a história do jogador. Qual time ele jogou antes na seleção. Enfim, completamos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. O canal do Natan também vai estar aqui na descrição pra vocês poderem conferir. E agora, deixem aqui nos comentários qual vai ser a próxima loucura da Copa que vocês querem que eu faça no canal. E agora, deixem aqui nos comentários.